O que é democracia? Democracia é aplicação da lei, a lei foi aplicada, então não houve retrocesso, que modifique a lei então? Quem retorce as coisas nenhuma? Isso aí é reproduzido em centenas de jornais, atinge milhões de brasileiros, uma única fonte dizendo falsidades, atinge milhões de brasileiros e mais ainda, cada jornal reproduz como se fosse uma notícia sua, vale dizer, sai de uma maneira no jornal, sai de outra maneira no outro jornal e isso aí fica espalhado no Brasil todo, fonte, uma única e falsidade. O que é que não foi aplicada a lei de imprensa? Boa pergunta para fazer o presidente da república. O senhor está pedindo que esqueça a emergência. Não, eu estou pedindo não, eu esqueço a minha, emergência eu não estou ligando para isso, esqueça se quiser. O Distrito Federal jamais vai esquecer o estado de emergência. É o que você diz, talvez não esqueça porque viveu tão bem os 60 dias que não vai esquecer mais. O que é que você sofreu? Você, não sofreu nada que está falando para mim desse jeito, ainda é medida de emergência, cara a bola. Deixa eu falar? Pode falar, general. Pode falar. Tocar na boca. Brasília, pacata e hordeira, Brasília, desliga essa droga então. O que é que você sofreu? A gente não tem o que se pôr, se pôr, se pôr, se pôr. A CIDADE NO BRASIL